A Apple HomePod foi lançada e o Entendendo iPhone está aqui com duas delas para falar para você que está aí do outro lado. Vamos ver o que é que tem de novidade, o que é que essa caixinha tão falada é capaz de fazer. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Primeira impressão, o acabamento como sempre é impecável. Impecável, impecável mesmo. Essa tela é uma tela toda especial, que é própria para ter a melhor acústica possível. E uma coisa que eu acabei de perceber aqui é que o cabo tem uma espécie de malha também. Isso eu acredito que vai fazer com que ele fique bem resistente e também, detalhe, esse encaixe você não sai, ou seja, o cabo é fixo na caixinha. E é muito pesado. Dizem que os alto-falantes bons são assim, né? Bem pesados. Então, a HomePod é muito pesada. E ao mesmo tempo que ela é pesada, ela é muito pequenininha. Eu esperava que fosse maior. Olha só, vou colocar aqui com o tamanho do iPhone para que você possa comparar. Não é grande. Ela é pequenininha. O grande diferencial dessa caixinha da HomePod para todas as outras que estão hoje disponíveis no mercado é por causa da qualidade. O que a Apple mais falou dessa caixinha é a qualidade, a inteligência que existe nela para entregar a melhor qualidade de som. Distribuição de grave, de agudo, de médio. E essa mágica acontece para você ter esse som clínio. Não é por causa que ela é somente um alto-falante. Não é uma simples caixinha. Dentro desse corpinho existem oito alto-falantes. E vários microfones ao redor. Porque por mais que o som esteja muito alto, você esteja com a sua HomePod lá bombando, não importa, você vai dar aquele comando mágico e a sua caixinha vai te escutar e vai atender. Lembrando, esse comando por voz, ela tem a Siri aqui embutida, um processador que faz todo esse encaixe, todo esse processamento de todos esses comandos, de todo o som para entender o ambiente e assim distribuir melhor. O que é que isso significa? Se você botar a HomePod perto de uma parede, ela vai reconhecer e vai distribuir o som de uma maneira diferente. Se você trocar depois a sua HomePod de lugar, ela tem um acelerômetro dentro. Então, ela reconhece mais uma vez, ela vai mapear o ambiente para entregar mais uma vez o melhor som, a melhor qualidade para você. E o detalhe que eu falei logo no início é que ela aceita sim, ela tem a Siri embutida, só que por enquanto só é possível fazer comandos em inglês. Português, vamos ver quando é que vai acontecer. A HomePod você pode comandar, você dar comandos por voz através da Siri, como também aqui em cima, esse painel, ele é sensível ao toque. Então, você vai poder aumentar o volume, diminuir o volume, passar para a próxima música, ativar a Siri, voltar à música, enfim, alguns comandos aqui em cima. A HomePod está disponível nas cores branca, como você está vendo aqui, e na cinza espacial, que mais parece um preto. Ainda não tem previsão de quando ela vai estar disponível no Brasil, mas por enquanto, nesse momento, eu estou aqui nos Estados Unidos, e você pode adquirir uma através de 349 dólares. Para você colocar a HomePod para funcionar, é super simples. Quem já teve a experiência de utilizar um AirPods, sabe como é super fácil. Você simplesmente abre a caixinha, no caso do AirPods, e o seu iPhone, se estiver próximo, ele vai reconhecer. A HomePod tem esse mesmo procedimento, só que você precisa, primeiro, ligar na tomada, e assim que você ligar na energia, o seu iPhone vai ficar próximo dela, e você vai poder seguir com todos os passos, super simples, para você configurar e a sua HomePod começar a funcionar. Detalhe muito importante, ela somente ainda é possível fazer essa configuração em alguns aparelhos. Dispositivos têm que estar com pelo menos o iOS 11 e a partir do iPhone 5S, senão, ela não vai conseguir ser configurada. Agora vamos para os detalhes que você precisa saber da HomePod. Primeiro detalhe, muito importante, ela, para funcionar, precisa estar conectada à energia, ou seja, se você desconectar a sua HomePod, não vai funcionar, ela não tem bateria própria. Nesse momento, a HomePod somente funciona com os produtos da Apple, então, se você tiver qualquer outro dispositivo que não seja da Apple, não vai funcionar, você não vai conseguir passar o som desse outro dispositivo para a HomePod. Qualquer som que você tocar no seu iPhone, no seu iPad, ou então no seu MacBook, até no seu Apple TV, você pode pedir para tocar na HomePod. E detalhe que eu falei, Apple TV, isso é interessante porque algumas pessoas, elas não têm um Home Theater em casa, e daí, com uma caixinha dessa, você pode colocar ao lado da sua televisão e ter um som melhor do que se o seu Apple TV se tocasse somente na sua televisão. Então, fica a dica. Para você conseguir utilizar a HomePod em 100% do seu poder, você precisa ser um assinante do Apple Music. Marília, mas quer dizer, então, eu utilizo o Spotify? Não vai funcionar? Não estou dizendo isso. Vai funcionar sim. Você vai colocar o Spotify para tocar manualmente no seu iPhone, por exemplo, e depois que estiver tocando, aqui na HomePod você consegue passar esse som sim para aqui, você vai conseguir dar comandos de voz e ele vai atender e vai passar para a próxima música, para a música anterior, vai pausar. Você vai conseguir utilizar o Spotify sim na HomePod. A HomePod, ela não está com o reconhecimento só da voz do dono. Ou seja, se uma pessoa chegar na sua casa e você deixa a sua HomePod, por exemplo, na sua sala, e essa pessoa souber dos comandos, por enquanto só está funcionando em inglês, o que é que vai acontecer? Ela vai conseguir ativar a Siri e, por exemplo, vai conseguir enviar mensagens, vai conseguir escutar as suas mensagens e dar alguns outros comandos através da HomePod e você pode ser que você nem fique sabendo que uma pessoa enviou uma mensagem, escutou as suas mensagens, porque o seu iPhone fica conectado na HomePod e como não tem esse reconhecimento de voz, qualquer pessoa pode dar esse comando por você. Então, o que é que eu aconselho para você? Se você vai deixar a sua HomePod em um lugar aberto que várias pessoas possam, vamos dizer, ter acesso, eu aconselho que você vá nos ajustes e desabilite essa opção dos comandos pessoais. Porém, os outros comandos, da música e tal, você vai conseguir utilizar tranquilamente. Esse vídeo, então, foi o primeiro onde eu estou aqui falando sobre a Apple HomePod e, com certeza, eu ainda vou soltar outros vídeos mais aprofundados e mostrando essa linda caixinha em ação. Por hoje é só e até a próxima! Obrigado!